E aí, seus lindos! O primeiro jogo se chama Simulador de Corrida Cameraman, esse game daqui. Mas antes de comentar a palavra sorvete que eu vou estar dando um coraçãozinho. Inclusive, mais de 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, então por favor aproveita e já se inscreva porque vocês me ajudam e eu ajuto vocês. Uma troca bem legal, não é mesmo? Bom, pessoal, assim que você entra, você já começa em cima desse cara aqui, meio doido, né? Ali na parte do Free, o GC Limited, temos três itens que estão disponíveis ainda. Lembrando, confira se eles ainda estão disponíveis. Esses três itens, você precisa fazer algumas tasks pra estar conseguindo eles e elas são diferentes, tá? Então, olha, essa aqui é uma task, o outro item tem outras tasks e o outro aqui tem outras tasks, tá? Mas vamos ver um por um. Esse daqui, você precisa ficar durante quatro horas no jogo e abrir quase 4 mil desses ovinhos, tá? Os ovinhos, pessoal, são os ovinhos que estão aqui. Não dá pra ver porque esse moço aqui tá na frente, só pra me dar uma licença, moço, só pra mostrar aqui, ó, 5 mil. E aí tem os outros valores, tá? Então você precisa abrir praticamente 4 mil deles, tá? E como que eu consigo esses wins, Milka? Você precisa ficar aqui fazendo essa corrida, tá? Então, ó, você vai vir aqui nessa parte e vai ficar correndo pra poder conseguir as primeiras cinco wins, tá? Não é tão difícil também, não. Se você fizer duas partidinhas aqui, você já consegue pra você comprar os wins. E olhem só, gente, que legal que você fica correndo com esse bichinho. E bom, pessoal, basicamente você precisa ficar dando aqui os upgrades, então você vai conseguir comprar ovinhos. Os ovinhos são muito bons porque vão te dar melhores pads. Tá tendo aqui evento de Natal, então você consegue tá vindo nessa parte e fazer aqui a parte do Natal, conseguindo vários ovinhos também, que também contam. E aí depois você conseguir, depois de ficar quatro horas, né, que vai ficar bastante tempo e querendo ou não é mais ou menos o tempo que você vai precisar ficar pra poder abrir todos os ovinhos. Você já vai tá conseguindo tá resgatando o item, tá? Então, ó, de todos os itens, os dois você precisa tá conseguindo. Tanto o primeiro quanto esse segundo aqui, você precisa conseguir abrir os ovinhos e ficar um tempo, tá? Só que o segundo você precisa de muito mais, é, abrir muito mais ovos do que o primeiro. Só que o terceiro você precisa dar rebite. E pra dar o rebite, pessoal, é bem simples. Você precisa vir ali, ó, nessa partezinha onde tem essa coisinha ali escrito rebite. E você vai fazer o rebite depois que você tiver a quantidade necessária pra isso, tá? E você vai fazer isso a quantidade que ele tá pedindo, que aí depois você consegue tá resgatando um desses três itens que a gente ganha dentro do mapa. Tem essa cabeça aqui, rosinha de TV. Temos esse bichinho aqui que é uma televisão de ombrinho. E aqui todo mundo tá querendo que é essa asa aqui, super bonita, não é mesmo, pessoal? Vamos então pro próximo jogo, pessoal. O jogo se chama Pancake Empower Tower Tycoon, gente. Esse jogo daqui. Pessoal, dentro desse mapa, você consegue vários itens. Você clicando aqui neste livrinho, você consegue conferir todos eles. A maioria, pessoal, você precisa de conseguir dar rebites, chegar num tier ali específico. Por exemplo, tem um que é 18, o que é 19. E é basicamente, a maioria deles é nesse estilo, tá? O que você precisa conferir mesmo é a quantidade ali que tem de estoque. Mas eu vou fazer aqui um geralzão desse jogo que você vai conseguir pegar a maioria desses itens, tá? Pra você conseguir fazer tantos rebites, conseguir os tiers, você precisa basicamente jogar o game. Então, olha, se você vir aqui nesta parte, você consegue ver essas bolinhas. Essas bolinhas, pessoal, são tipo uma massinha que você vai usar pra poder ganhar dinheiro e vender ali pra aqueles bonequinhos, tá? Esses bonequinhos tem três levels. Um que você vai ter certeza que você vai ganhar a quantidade ali, que é o mais fácil. Tem o segundo que é um pouco arriscado e o terceiro que é muito arriscado. Que pode ser que você perca um pouquinho de dinheiro. Então é uma probabilidade. Eu sempre vou no primeiro porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. Nos outros você não tem certeza. Mas se você ganhar, você ganha um pouco mais do que do primeiro. E aí, basicamente, você consegue estar vindo aqui trazendo bastante moedinhas, tá? Como aqui tu não leva um pouquinho mais alto, vai precisar de muito mais, tá? Mas basicamente, aqui você tem essa parte que você consegue fazer os upgrades pra conseguir aumentar a qualidade ali das suas panquequinhas e tudo mais. E o principal é você realmente ficar aqui pegando essas bolinhas, dando pra esses bichinhos que estão aqui e comprar mais panquequinhas. Porque quanto mais panquequinhas você for conseguir comprar, você vai conseguir criar novas panquecas, que é os tires. Então, cada tire que você sobe, como se fosse um upgrade, você muda a panqueca. Então, pra ir da panqueca 1 pra panqueca 2, você precisa de duas panquecas e assim por diante. Depois 4, 8, vai multiplicando cada vez mais. Você vai precisar fazer cada vez mais panquecas simples pra criar mais elaboradas. E pra isso, pra você criar novas panquecas, você só precisa ficar aqui pulando nesse negócio de bater bolo, tá? E aí você vai conseguir aumentar ali seu tire. Inclusive, você consegue ver ali nessa leadboard quantos tires você tá, quantos faltam pra você conseguir fazer o upgrade pro próximo tire e assim por diante. Lembrando, pessoal, você chega num certo nível e já aparece a opção de você dar os rebites, tá? Então, fiquem tranquilos que você vai conseguir dar o rebite assim que aparecer, tá bom? E basicamente, você tem que jogar. Esse jogo vai demorar bastante tempo, tá? Ele não é tão simples, por isso tem bastante cópias, bastante gente que ainda não pegou, porque ele demora bastante tempo. E são bastante rebites, tá bom? E aí você vai poder tá ganhando um desses itens aqui que são super bonitinhos, tá, pessoal? Próximo jogo se chama E.L.F Up. Esse jogo daqui, pessoal. Assim que você entrar, você já vai tá vendo aqui nessa parte começar a sua loja ou o seu shopping, na verdade. Bom, pessoal, pra você tá conseguindo os itens, a gente vai primeiro tá vendo os itens que a gente consegue nesse mapa, clicando aqui nessa partezinha desse perfil. E aqui tem esses três. Esse último aqui já foi vendido porque ele era bem, bem pouquinha unidade. Mas esses aqui ainda tem bastante unidade que são áureas coloridas, tá? E aqui a quantidade de tickets que a gente precisa. Bom, pessoal, pra você tá pegando os tickets, aqui do lado mostra o que a gente precisa pra tá pegando os tickets. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês também como é que pega, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguindo dando rebite. A gente consegue bastante tickets assim, tá vendo? E como eu dou rebite, é só você tá criando aí a sua loja, o seu shoppenzinho, né? Como vocês queiram dizer. E aí se você começar a criar aqui o seu shoppenzinho, você vai conseguir aumentar a porcentagem. E pra você criar, é bem simples. Você vai pegar aqui o seu dinheirinho, é basicamente aqueles titles que a gente tem que ficar pegando dinheirinho pra poder crescer aqui a nossa lojinha, tá? E aí você vai fazendo isso e você vai conseguindo fazer os seus rebites conforme você vai dando os upgrades aqui na sua loja, tá? E aí, ó, vocês podem ver que ali até a porcentagem já deu uma aumentadinha. Além dessa forma, você também consegue estar usando essa roletinha. Pra você usar a roleta, você precisa tá dando lequezinho no jogo. Então, ó, já deixei aqui o likezinho, tá? E também seguindo o grupo. Então é só você vir aqui e criar, entrar aqui no grupo e tá seguindo eles. Depois você pode voltar aqui no jogo e você vai tá conseguindo dar uma roletada aqui, tá? E aí pode ser que você ganhe ali até mesmo tickets e tudo mais. No caso, não ganha os tickets, só ganha um dinheirinho. Mas tá tudo bem, né? E a cada uma hora você consegue tá rodando essa roleta de novo. Mas assim, pessoal, de tudo, o que eu recomendo muito que vocês usem é os patches. Os patches ajudam muito, tá? Então você precisa comprar os patches. Eles vão te ajudar bastante. Eu demorei muito, muito menos tempo do que se eu não tivesse os patches, tá? Eles não são tão caros e não demoram tanto pra conseguir os melhores. Eu consegui pegar três super raros. Então não é difícil. Eu fiquei tipo 20 minutos no mapa e já consegui fazer meu rebite. E lembrando, conforme vai dando rebite, vai ficando cada vez mais difícil dar o rebite, tá? E aí depois, olha, vocês podem ver que só com esse rebite eu já quase consegui chegar a 400. Então não é tão difícil assim chegar aos 500 tickets. Se eu desse mais um rebite, eu já conseguiria provavelmente tá pegando os 400, tá bom? Quer dizer, os 500 pra poder tá pegando. E aí depois que você já conseguiu os tickets, você consegue tá ali já clicando no item que você quer e tá resgatando. E aqui estão os itens que você consegue dentro deste mapa. São três aures, só que cores diferentes, tá bom? Eu achei elas bem bonitinhas. E agora o próximo jogo se chama Amazon Holiday Dash. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar no jogo, a gente vai tá vindo pra essa parte, onde a gente consegue tá vendo os itens que a gente vai tá pegando. Chegando aqui, você consegue tá vendo primeiro que é essas asinhas ali super fofinhas. Elas precisam de 160 pontos pra tá coletando. E a outra que é essa mochilinha aqui de cachorrinho, que eu fiquei apaixonada. É muito fofa. Essa precisa de 450 pontos. E aqui temos a árvore, onde a gente consegue ver quantos pontos a gente tem e qual a quantidade de pontos pra cada um dos itens, tá? Então, pra tá pegando aquela ali, as asinhas, são 160. E pra tá pegando o cachorrinho, é 450. Bom, então vamos lá que eu vou ensinar como a gente consegue pontos. Tem algumas maneiras. A primeira delas é você vindo aqui, olha, onde tem essa parte dessa árvore. E se você chegar perto todos os dias, você consegue ali em torno dessa quantidade de pontos, tá? É pouquinho, mas já te ajuda. Outra forma também tem esse baúzinho que te dá, acho que se não me engano, 10 pontos. Então você precisa tá dando like no jogo e seguindo o grupinho deles também. Que aí você já consegue tá pegando a quantidade de pontos, olha, já consegui. E a parte mais importante também, que é tá vindo aqui, olha, nessa partezinha que tem as tasks. E se você perceber, tem algumas tasks pra eu tá realizando. E se você realizar essas tasks, você também vai conseguir pontos. Inclusive, eu posso tá mudando, caso eu não goste dessa task, eu acho ela muito difícil, eu posso tá mudando também a task. E aqui é onde a gente vai fazer os minigames. Esses circulozinhos mostram os jogos que vão ter durante o minigame. São um total de 5 a 6 pessoas, se não me engano. E são 4 minigames ao total. Você só precisa tá entrando dentro desse mapa e tá jogando os 4 minigames. São vários minigames diferentes. Vou mostrar aí alguns dos minigames que apareceram pra mim, mas tem muitos outros. E eu achei bem legal esse jogo, tá, pessoal? Então você vai se divertir bastante. E aí depois que acabar os 4 minigames, você já consegue ver a pontuação e quantos pontos você conseguiu coletar durante o jogo, tá bom? E obviamente, se você conseguir tá pegando toda a quantidade de pontos, você vai conseguir tá resgatando os itens. E esses aqui são os itens. Olha como eles ficam super fofos. Esse daqui é a asinha, né? Eu achei muito bonitinha. E aqui temos esse fofo cachorrinho aqui na caixinha. Super bonitinho, pessoal. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, coloque a hashtag Minota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!